Vamos ver agora então como foi a movimentação dos candidatos ao governo de São Paulo. Fernando Haddad, candidato ao governo pelo PT, visita a região da Baixada Santista. Quem tem essas informações agora é o João Vitor Rocha. Bom dia, João Vitor, seja bem-vindo. Quais são os destaques aí da agenda de Fernando Haddad hoje? Muito bom dia, Cláudia, a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. Olha só, Cláudia, depois de uma segunda noite bastante animada, com o Fernando Haddad participando do debate ao governo aqui de São Paulo contra Tarcísio Gilgomes de Freitas e trazendo principalmente temas mais nacionalizados, aquela polarização que bem sabemos entre bolsonaristas e petistas, nessa terça-feira, Fernando Haddad cumpre a agenda inteira no dia de hoje na cidade de Santos. Agora, às 10 horas da manhã, alguns minutos, começou já uma concentração na Praça Visconde de Mauá, um dos principais pontos centrais ali da cidade de Santos, onde Fernando Haddad vai encontrar com militantes e também com movimentos sociais da esquerda e vai fazer um discurso às pessoas que estarão lá naquela praça acompanhando a sua presença. Logo na sequência, por volta de 11 horas da manhã, Fernando Haddad vai dar uma série de entrevistas para emissoras de TV e também de jornal, que ficam ali na Baixada Santista. Às 3 horas da tarde, já na metade da tarde, Haddad vai ter um encontro com vereadores ali da cidade de Santos, não só vereadores de esquerda, mas um aglomerado de vereadores que irão conversar com o candidato ao governo de São Paulo aqui pelo Partido dos Trabalhadores. E mais tarde, Fernando Haddad finaliza a sua agenda na cidade de Santos. É o encontro com o prefeito lá da cidade litorânea, com Rogério Santos, que é do PSDB. A gente lembra que o Rogério fez uma campanha bastante forte, já que é do PSDB, bastante forte ao lado de Rodrigo Garcia, que também é tucano e já sinalizou esse apoio a Tarcísio Gomes de Freitas. E mesmo assim, o Rogério Santos vai fazer esse encontro com o Fernando Haddad, porque sabe que independente de quem ganha a eleição agora do dia 31 de outubro, ele como prefeito vai precisar dialogar muito com o futuro governador, seja Tarcísio ou seja o Fernando Haddad. Obrigada, Cláudio. Obrigada, João Vitor. Até mais.